Vamos bater um papo sobre esse mercado. A gente tem esse cenário, de um lado a gente tem esse cenário de volatilidade na Bolsa, do outro a gente tem esse aumento de entrada de novos investidores. Qual que é o impacto desse cenário de volatilidade no mercado? Como que isso afeta, na verdade, o mercado, na sua opinião? Qual que é o impacto dessa entrada de cada vez mais novos investidores? E isso a gente tem cada vez mais aumentado, é certo isso, é fato. Não à toa a gente está aqui na BMC, uma das nossas missões é conseguir realmente levar a informação que faça, que tenha relevância, que faça diferença. Mas em momentos como a gente tem um cenário como um todo, macro, não só amigo, não só falando aqui do Brasil, mas o cenário econômico global, que é de muita incerteza, de recuperação, de tendência de recuperação, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, automaticamente a gente pode ter muitos investidores sem saber muito o que vai acontecer e aí a gente tem um cenário ou de lado ou de volatilidade, como que acontece, né, professor? Como que você analisa tudo isso? Que impacto você vê direto nessa questão desse cenário do Ibovespa hoje? Muitos investidores cada vez mais entrando na Bolsa e volatilidade. Tá, então deixa eu primeiro contextualizar. Eu sou um professor que fala para iniciantes. Edu, eu nunca vi Bolsa, então é comigo que ele fala, porque eu explico como é que funciona, etc, etc. Eu, mais ou menos, que sou um formador de opinião, um formador de mindset, essa palavra está um pouco desgastada, mas é isso, na cabeça dessas pessoas. É. Então, quando eu me deparo com iniciantes, a primeira coisa que eu procuro colocar na cabeça deles, que é, existe uma diferença entre você ser investidor e especulador. Eu tenho muita gente que vai discordar comigo, eu tenho certeza absoluta que irão discordar, mas eu vejo assim, o investidor é sócio. Eu sou daquela linha lá do Barsi, investidor é sócio. Então, a ação caiu. Fique pensando, imaginando a Luísa Trajano, Nossa, a ação da Magazine caiu, eu vou vender a minha empresa e quando o mercado melhorar, eu compro de novo. Ela não fará isso. Nem tampouco o Lerma, nem nenhum dono de empresa fará isso. Então, para mim, na minha visão, na minha avaliação, existem outras avaliações, mas a minha é que investidor é sócio. Ele compra para não vender enquanto a empresa estiver atendendo os requisitos dele. Comprou para ganhar dinheiro, lucro, e tem mais outras considerações a respeito, se prepara que eu falo pra caramba, é assim, comprou para vender mais tarde, não importa o prazo, ou daqui a um minuto, ou daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a dez anos, é trader. Qual a tradução de trader? Você vai no Google, o que é trader? Está lá, comerciante. E o que o comerciante faz, ele compra algo num preço para vender esse mesmo algo com lucro. Então, nós temos que estabelecer essas duas diferenças. Você quer uma ação para você ficar sócio e participar do crescimento dela e usufruir dos dividendos, ou você quer uma ação para crescer o seu capital? Então, investimento exige um tipo de estratégia. Trade exige um outro tipo de estratégia. Então, dentro deste cenário de volatilidade, se você é investidor, você não está preocupado com a sua empresa que mantém os fundamentos. Então, eu, por exemplo, invisto em empresas que praticamente não quebram, são praticamente inquebráveis, que são aquelas elétricas, figuros, etc. É difícil uma empresa dessa quebrar. Você pega uma transmissora de energia elétrica, ela tem um contrato de concessão por 30 anos, transmissora, tem o salário garantido, etc. Quebrar como? Não quebra. Empresa de saneamento. Teve Covid. Todo mundo morrendo, ó, socorro, vai acabar o mundo, mas você continuou indo ao banheiro, você continuou lavando louça, usando água, colocando lixo para fora. O que aconteceu com a empresa, com os fundamentos de empresas como Sanepar, Sabesp, etc. Nada. O boleto continua pingando. Então, se você é um investidor, você não está muito preocupado com essa volatilidade e nem com o preço. Aliás, você ficará feliz com o preço baixo, porque o seu bom ativo, a sua boa ação, estará com desconto, estará com o preço descontado. Eu quero comprar aquele tênis. Está caro para burro, não consigo comprar. De repente, faz uma promoção, o tênis cai preço pela metade. Você não vai chegar... É, não, esse tênis é horrível, não quero mais. Não, é aí que você vai comprar. Você compra até dois, porque o preço está descontado. Então, essa é a minha visão do investidor. Ele participa do crescimento. Claro que o montante, o capital dele, crescerá porque o mercado é eficiente em precificar a boa empresa. Se você pegar o lucro de uma empresa trimestral, você pegar na publicação do lucro, você pegar o preço da ação, colocar numa planilha, selecionar e traçar um gráfico de linha, você vai ver que o desenho das figuras, o shape das curvas é muito parecido. Claro, existirão distorções de curto prazo, porque o mercado é malucão mesmo, mas no longo prazo, o desenho da curva de juros acompanhará... da curva de lucro da empresa será acompanhada pelo preço da ação. Então, do ponto de vista do investidor, eu não vejo com maus olhos essa crise, porque, a menos que as empresas que eu seja sócio sejam empresas cíclicas que são afetadas pela crise, que poderão ter problemas dos seus fundamentos por causa de crise, eu não ficaria preocupado. Agora, vamos para o outro lado, o especulador. O especulador é a pessoa que, ele olha preço. Eu sou trader, eu faço swing trade, e eu não quero, eu sou tipo de dia-guiara, eu não quero nem saber o que a empresa faz, nem o nome dela. Eu, tudo o que eu preciso está no gráfico, eu não leio, eu não olho nem notícia, e não olho mesmo, porque isso pode me dar viés e prejudicar a minha leitura de gráfico. Eu sou desses. Então, se você é trader, se você lida com o preço, você precisa de uma ferramenta adequada para isso, que, na minha avaliação, é a análise gráfica, a análise dos gráficos. Então, você saberá ganhar dinheiro quando o preço está subindo, e saberá ganhar dinheiro quando o preço está descendo, seja operando vendidos, seja utilizando opções, enfim, essas estratégias. Então, assim, crises de forma nenhuma tiram o meu sono. Eu deito ali na minha caminha e durmo feliz, alegre, não saltitante, mas alegre.